E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Desde sempre Caixa E2 era de lei para políticos e marqueteiros e sempre, claro, acusando adversários pela corrupção. Tancredo, pela democracia, nadou em Caixa 2, numa eleição em que Maluf, pela ditadura, pagou tanto quanto. O inquérito mãe da PF nos anos Collor tinha 100 mil páginas, mais de 400 empresas e 100 empresários investigados. Tudo prescreveu. O governo FHC comprou na emenda da reeleição e vendeu a telefonia por 22 bilhões com gente embolsando. Deu em nada. Mensalões. Pro PT deu muita cadeia, mas nasceu no PSDB em 98. Só a Zeredo, 20 anos depois, paga. Cerveró entregou. Braskem é um escândalo do governo Fernando Henrique. Silêncio. Silêncio quando Emílio Odebrecht entregou. Todos esses poderes e empresas sabiam há décadas. Palocci ameaçou. Entregaria bancos e mídias. Juiz e mídias fingiram não ouvir. No julgamento de Marim em Nova Iorque, delações. Propina para a transmissão de 15 milhões de dólares pelas Copas 2026 e 2030. Propina em 2002 e 2006, informaram procuradores suíços. Está no livro de Jamil Chad. Estrondoso o silêncio. Desde a CBD, a CBF é um antro. Quem não foi para a cadeia se exilou no Brasil. Intocáveis. E o assunto é um tabu. Por quê? Moro agiu fora da lei, disseram ministros do Supremo. E silêncio. Nas manchetes, a parceria política. Por anos cobrado aqui. Tudo e todos estão nos computadores e dados das empreiteiras. Escolher quem investigar ou poupar trará desencanto, desesperança. E virão fascistas quando, tardiamente, a podridão toda vier à tona. Veio. E eles vieram. Estão aí. Políticos com milhões na Suíça e no Brasil. Para os de sempre, a justiça remancha e prescreve. Para os suspeitos de sempre, mesmo sem contas, cadeia e humilhação. E o ódio do moralismo de viseiras de classe. O Brasil voltando ao mapa da fome. Pelas ruas, humanos como mulambos. País à venda, entregue a quadrilhas. E silêncio dos que se diziam indignados. Só agora barulho, indignação, bufa. Berrada pelas vozes de sempre, diante da súbita descoberta. Juiz, ó justiça parcial. Como podem ser tão hipócritas? Como conseguem se olhar no espelho? Boa noite.